Olá, pessoal. Eu vou cantar para vocês o sétimo tom vesperal, usando o texto de Senhora te clamo nas vésperas, grandes vésperas. E primeiro eu queria explicar como funcionam as partes. No caso de sétimo tom, tem parte A, tem parte B e tem a parte de terminação. No caso da parte A, pode ter algumas variações para se ligar. Porque vai A, B, A, B, A, B, A, B, dependendo de quantas divisas tem no verso e termina com a terminação. Por exemplo, a parte A vai assim. Parte B. Parte A. Ao invés de começar com Lá, 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 Subir um pouquinho. Lá, 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 Lá. Isso vai depender nas sílabas, na frase, vai depender da ênfase que a gente vai escutar no Senhor Aticlamo, as variações. E termina assim, a terminação é assim. Lá, 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 lá. Agora eu vou cantar para vocês o Senhor Aticlamo. Senhor, Aticlamo, escuta-me, escuta-me, ó Senhor. Senhor, Aticlamo, escuta-me. Atende a voz da minha súplica. Quando a Te clamar, escuta-me, ó Senhor. Que a minha oração se aleve como incenso diante de Ti. E o levantar das minhas mãos, seja o sacrifício vespertino. Escuta-me, ó Senhor. Tchau. 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 Tchau.